Brother, não tô, juro. Sentindo alguém tenso. Dá um oi pro pessoal ali. Vem, vem, vem. Cadê o povo dessa casa? Eu trouxe um ex! Ei, bambu! Parabéns! Entrou! Aqui dentro a gente precisa dar uma trabalhada já, pra evitar problema. Tô de mal, tá tudo bem, né? Tá tudo bem? Lógico que tá. Pegaram? Só um beijinho de boas-vindas. Beijinho de boas-vindas? Ela deu o troquinho dela. É, tiro trocado não dói, gente, tá tudo bem. Tem que fazer um pouco mais pra me machucar, se não dói não. Eu e a gente tá junto, mas a gente vai curtir, então... Provavelmente vai dar alguma merda, mas são cenas dos próximos capítulos, né? Essa é a postura da diretoria. Um, dois, três, e... Fiz desespero pra puxar o rolo de papéis de ele, eu falei, gente, tamo bem, hein? Isso aqui é um grande hospício. Aulas, vem. Vem bebê, vem bebê. Aulas, vem bebê. E ganhar as pôs, meu c***, nada mais justo. Justo e merecido. Venci. Oi, Zedoro, um beijo. Eu venci. É um belo de um prêmio, não iria negar o tamanho do troféu. Eram dois, né? Não fala a verdade, o que foi com ele. Não fiquei na piscina. Não fiquei. Não, em qualquer lugar. Fique aqui na cozinha. Ficou? Ontem, na festa, viu? Nossa, que interessante. Isso aí foi verdade. Ah, você me lançou com ele do meu lado. Mas você falou e eu não falei nada pra você. Que eu tava apaixonado por você. Sim, meu filho, a gente falou uma coisa. Eu posso estar gostando de você, mas não tô morto não, meu filho. Ah, entendi, entendi. Não é porque eu tenho ciúmes dele, não tenho ciúmes dele. Eu só acho que a pessoa tem que ter coerência de... Ah, eu tô apaixonado por você e passa dois minutos e vai beijar outro. Então, ele tem que sustentar a paixão dele, porque eu quero que ele continue. Ah, meu amigo. Parece que eu não acredito, viu? Mas o Apolo é meio sob hierbo. É. Cachorro também? É. 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 É.